De paulado eu estou cheio De desprezo me cansei Ou você enrola o ranho Ou eu vou deixar você A paciência tem limites O meu gás está no fim Nosso fogo está apagando Você jogou água em mim Mas ainda temos chances Se você fizer assim Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no jantar A noite um milhão Se o coração puder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Só vive apagando Não sei o que fazer Que vida danada Venha molhada Não dá pra acender A paciência tem limites O meu gás está no fim Nosso fogo está apagando Você jogou água em mim Mas ainda temos chance Se você fizer assim Se você fizer assim Lenha molhada Não dá pra acender Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no almoço Três beijos no jantar A noite um milhão Se o coração puder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Só vive apagando Não sei o que fazer Que vida danada Lenha molhada Lenha molhada Não dá pra acender Que vida danada Lenha molhada Não dá pra acender